O Digão perguntando aqui no nosso chat, Igor, com a inflação em alta, pão-de-açúcar, PECAR 3, pode se beneficiar? De certa forma, sim. O que a gente viu, acho que pão-de-açúcar se beneficiou bastante desse crescimento inflacionário que a gente viu nos últimos 12 meses. Muito em face, ela está principalmente focada nos bens mais básicos, onde, apesar do público do pão-de-açúcar ser um público de uma classe social mais elevada, acaba que esse consumo de bens básicos, ele continuou, ele tende a continuar, e a gente viu um crescimento do preço muito expressivo nesse período. Eu acho que a gente viu, principalmente em julho, uma queda no preço da empresa. Eu entendo isso muito e faço a expectativa mais de que a inflação vai estar um pouco mais controlada. A gente viu já nesse primeiro semestre de 2021 que o núcleo que estava movimentando a inflação vem mudando levemente. Eu acho que essa é um pouquinho mais da sinalização. Mas tende a impactar positivamente, porque, em geral, é um setor que consegue repassar de forma mais rápida a inflação para os seus consumidores.